Tip Top Juniors, uma loja muito, mas muito legal. Principalmente quando resolve fazer uma promoção como essa daqui. Uma promoção enlouquecedora, tá? Eles têm mais de 10 mil pares de sapatos reunidos aqui na loja das fábricas com preço inacreditável mesmo, não é, Júnior? Mesmo mesmo. Loucura, tá? Você tem aqui, gente, sapatinhos, tênis, a partir de 49 mil cruzeiros. Esses aqui, 49 mil cruzeiros. Não existe isso em lugar nenhum, dá uma olhada. Um sapato desse aqui, 49 mil cruzeiros, é barato demais. 99 mil cruzeiros, você tem um sapato como esse daqui, dá uma olhada, olha que loucura. E tem muito mais tênis com preço legal. Olha só, tem inclusive tênis importado. Esse tênis aqui é um tênis importado por 199 mil cruzeiros. Dá uma olhada nesse tênis, olha que coisa bonita. 199 mil cruzeiros, tem branquinho com detalhes, tem do jeito que você quiser, tem rosinha pra sua filha, tem que correr pra cá e aproveitar, porque esse preço é só até o final dos toques, se você perder essa, você deu uma grande bobeira, tá? Sandálias aqui, pelo mesmo preço, 199 mil cruzeiros. Sapatinhos, esses aqui, dá uma olhada, 299 mil cruzeiros, um sapatinho em nobu, que tem em couro também, muito sapatinho legal pro inverno, tá? Pra cá você tem uma linha completa de tênis, tem tênis tipo Keds, a partir de 149 mil cruzeiros, de couro por 299 mil cruzeiros, muito tênis legal, e você tem que aproveitar, isso aqui tá realmente uma loucura, vai a promoção até o final dos toques, corra pra cá, amanhã de 9 até às 6 da tarde, eles estão te esperando, nós vamos na Arquês de São Vicente, 1.589 na Barra Prima, fica pertinho do West Plaza, e ele tem estacionamento próprio, super amplo, aceita um cheque, dinheiro e cartão, acima de 1 milhão. Telefone daqui? É 826-5522. Corra pra cá, tiptop de rua.